Boa noite, galera! Vocês devem estar se perguntando assim, caramba, mas a Ju nem marcou a live, mas eu resolvi entrar assim de supetão mesmo, porque tem aparecido muito essa questão, né? Porque só o movimento de Jesus deu certo. Então, eu mesmo sem saber se ia ter muita gente ou não, eu resolvi entrar aqui rapidinho para trocar essas ideias com vocês, fazer uma sétima live do quadro Pergunte a Ju Historiadora. Então, aproveitar aí a galera que já está ao vivo para compartilhar, né? Vamos lotar essa live aqui, que a gente vai trocando ideias, mas também tem problema se for ficar um material mais curto. Bem, para quem está chegando aí, não me conhece, meu nome é Juliana Cavalcante, eu sou historiadora, e esse é um canal de divulgação científica na área de história das religiões. Mas a gente tem aqui um afunilamento, uma maior concentração no campo de judaísmos e cristianismos antigos, até por ser a minha especialidade. Eu tenho graduação, mestrado, doutorado em História e pós-doc em Arqueologia, sempre trabalhando nesse campo de judaísmos de diáspora e comunidades cristãs. Então, deixa eu ver aqui rapidinho quem está aqui. O Fábio Mendo e Xerife do canal, me ajuda aí a fazer o controle do chat. O Dila, boa noite. Boa noite aí para a galera que está chegando. Lembrando, não se esqueçam de deixar o like. Vamos compartilhar para ver se bomba essa live aí. Vamos ver essa live surpresa, quantas pessoas vão dar. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E também, uma forma de ajudar ainda mais aqui no meu trabalho de divulgação científica, é tornando-se membro. Aproveito para agradecer os membros do canal, que contribuem aqui mensalmente, tanto inscritos como aqueles que também contribuem por meio de Pix, Valeu Demais, Superchat, enfim. Mas vamos à questão, vamos ao enfrentamento dessa questão que chega muito aqui no canal. De fato, no contexto ali das tensões entre judeus e romanos na Palestina, nós temos uma série de candidatos messiânicos, proféticos e mesmo bandidos sociais, como diria Eric Hobsbaw, que vão e entram nesses conflitos contra a Roma devido à ocupação. Então, essas lideranças no campo desses bandidos sociais, esses profetas, esses messias, estão basicamente incomodados com a chegada de Roma, que se apropria de uma terra que esses judeus entendem como sendo unicamente de Yavé. Então, Yavé é o senhor daquele território e que um povo estrangeiro com divindades estrangeiras chegam e começam a dizer que aquele território a eles pertencem e que tem que pagar impostos à Roma, prestar culto, reconhecer a autoridade romana e ainda ter que aturar uma Roma que vai começar a meio que controlar esse templo de Jerusalém, que não é só um espaço de culto, mas também é um espaço administrativo romano. Somado a isso, nesse ambiente ainda tem uma elite judaica que é pró-Roma, que é favorável à Roma e isso gera, então, esse caldeirão de instabilidade. Então, quando lemos guerras judaicas e antiguidades judaicas de Flávio José, que é o principal autor para a gente entender esse ambiente, esse caldeirão de instabilidade política sobre a Palestina romana, nós percebemos que tem um monte, tem Egípcio, tem Judas e o Galileu, não falta gente. E aí gera-se a questão por que só Jesus deu certo. Ora, quando nós estudamos a guerra, os conflitos entre judeus e romanos na Palestina, nós estamos falando da questão judaica, contudo, quando nós queremos entender o processo de expansão do cristianismo, de crescimento do cristianismo, nós já temos que nos preocupar com um outro movimento, que é o que normalmente gera confusão. Nós queremos estudar os evangelhos, as cartas de Paulo, muito atentos ao ambiente da Palestina e nos esquecemos das mais variadas comunidades judaicas que viviam na diáspora, nas comunidades que estavam espalhadas pelas mais variadas cidades, urbes, dentro do Mediterrâneo antigo. Esse é o olhar que nós deveríamos, historicamente, nos preocupar. Hoje, dando aula para a minha turma do curso de aperfeiçoamento de História do Cristianismo, eu li rapidamente uma citação de um historiador chamado Michel White. E o Michel White fala sobre essa diversidade, esse caldeirão cultural que eram as comunidades judaicas de diáspora. E essas comunidades de diáspora, elas, primeiro, são ricas e variadas, e elas lidam com o dilema dos limites identitários, diz o Michel White, a partir das formas como elas se estruturam de cidade em cidade, de urbes em urbes. Ora, isso significa dizer que há judaísmos, e não um judaísmo. Esse é um grande erro que se comete de um modo geral. Segundo, o que será escrito sobre Jesus não será pelas comunidades campesinas, mas será por essas comunidades judaicas urbanizadas e que vivem fora da Palestina. E que dentro dessas comunidades judaicas, não há apenas judeus de nascimento. Nós temos também os judeus prosélitos. E temos um terceiro, e que eu considero, para responder essa pergunta, o mais importante, que são os chamados tementes a Deus. Mas, Juliana, quem são esses tementes a Deus? Os tementes a Deus são indivíduos de origem politeísta, que nos textos cristãos foram fixados, registrados como gentios. Mas a palavra gentio, como é muito boa, porque ela fica muito genérica, fica parecendo que é aquele camarada que você está falando, de repente, a vista na rua, berra e fala, ô, você aí, você mesmo, vem aqui, por favor. Pega o desconhecido na rua e traz para dentro. Não é isso. Os tementes a Deus já estavam dentro da sinagoga. Atos dos Apóstolos, nesse sentido, é um texto muito bom, porque revela quem são, propriamente dito, esses personagens. São personagens importantes para esse processo de crescimento do cristianismo, porque são eles que são frequentadores das sinagogas, conhecem os textos judaicos na versão grega, a Septuaginta, porém, não são considerados pela comunidade judaica judeus. Eles, inclusive, nós temos relatos, a partir de Filon e Flávio José, por exemplo, são contribuidores, financiam, mandam dinheiro para o Templo de Jerusalém. A arqueologia também dá indícios sobre esses personagens, desses tementes a Deus, que genericamente ficaram como gentios. Esses tementes a Deus, são indivíduos que patrocinam, bancam, obras, reformas no interior da comunidade judaica, que está situada fora da Palestina. O movimento de Jesus consegue furar uma bolha, consegue sair do ambiente rural, adentra no espaço urbano, e é levado para esses tementes a Deus. Um dos personagens aí, ou uma das crenças centrais, para atrair esses tementes a Deus, é de que o batismo garante a esses indivíduos a etnicidade ou o pertencimento à comunidade judaica. Reparem, para o autor de Atos dos Apóstolos, que é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, o grande herói da narrativa é Paulo. Por quê? O batismo paulino para o autor de Atos é central, é decisivo. Sem o batismo e o significado do batismo de Paulo, o autor não pertence plenamente à comunidade judaica. É por isso que há uma centena de vídeos aqui no meu canal em que eu digo que o texto de Atos dos Apóstolos não é um texto histórico sobre Paulo, nem muito menos sobre as primeiras décadas de história do cristianismo. É o retrato de um autor que está situado no século II e que depende de Paulo, unicamente de Paulo, para se sentir parte da comunidade judaica. É por isso que Paulo é mais judeu do que o próprio Paulo das sete cartas autênticas, o Paulo histórico. Coloca lá Paulo aos pés de Gamaliel, faz toda aquela narrativa de um Paulo super judeu. Paulo é um herói para ele. É esse elemento que faz com que Paulo cresce e muito dentro da narrativa de Atos. E é aí que nós entendemos também por que Jesus deu certo. Então, o Jesus histórico jamais imaginou que o seu movimento iria crescer até o ponto de sair fora do ambiente ali da Palestina. Que, em algum momento, isso ia romper as fronteiras do judaísmo e ia formar um movimento próprio. O movimento de Jesus deu certo, não pelo Jesus de Nazaré, mas ele deu certo graças a personagens como o autor de Atos dos Apóstolos, que é um temente a Deus. Antes do autor de Atos dos Apóstolos, de ter mentes a Deus, é decisivo esses judeus de língua grega que vivem fora da Palestina, vivem a realidade, as tensões desse judaísmo, ou melhor, desses judaísmos gregos de diáspora, que vivem o debate, se flexibiliza ou não a relação com os tementes a Deus, qual é o limite da identidade judaica. E Paulo dá uma solução. A solução é o batismo, é ler Jesus como o Cristo, e a prova disso é que Jesus, para ele, ressuscitou. Ele, inclusive, disse, em 1 Coríntios, Jesus não ressuscitou, vão é a nossa fé. Não tem mais elementos aí para dizer por que você tem que ser seguidor de Jesus, não. A base é a ressurreição e ato contínuo, se batizar. Isso garante esse Estado. Lembrem-se também, em Filipenses, que Paulo vai lá começar a dizer que ele é judeu de nascimento. Vai dar quase que o CPF e RG dele. E aí, como base para dizer que isso se equivale ao batismo. Logo, se você é batizado, você seria tão judeu quanto um judeu de nascimento. Ou um judeu, por exemplo. Então, ele busca dar uma... Equiparar todo mundo que está no universo dessas sinagogas de diáspora. Daí o erro de entender o gentil como aquele camarada que o Paulo acorda. Pô, tem um compromisso aí. Atrair uma galera que está de fora. Não, não é o de fora. É o estranho conhecido. É isso que Paulo faz. Ou seja, o estranho, ele só é estranho porque ele não tem a identidade, ele não é reconhecido como judeu. Mas ele já está ali, vivendo, frequentando. Eu uso muito a metáfora, para brincar um pouco, que o temente a Deus é o locatário. Sabe o locatário no prédio? Ele tem que pagar o aluguel, ele paga o condomínio, ele paga as cotas extras. Agora, na hora dele dar tato sobre qualquer coisa que vá acontecendo no condomínio, ele tem que pedir autorização para participar da reunião. Mas ele só ouve. Ele nem pode dar opinião. Por quê? Ele é locatário. Ele não tem opinião nenhuma. Tem voz nenhuma. Mas pagar a conta, ele pode pagar. É isso que acontece com os tementes a Deus. Bancam obras, fazem reformas, enviam contribuições financeiras para o tempo de Jerusalém. Mas, ter o direito à identidade judaica, isso eles não têm. São eles, então, que começam a produzir, fabricar textos, a falar sobre esses Jesus, nessa crença sobre Jesus, de forma, então, a se inserirem no primeiro momento dentro dessa comunidade judaica, ou dessas comunidades judaicas, desses judaísmos. Contudo, nós vamos perceber que as disputas, os acirramentos, no interior das comunidades judaicas, levam a um processo lento, mais de desligamento desse movimento de Jesus do judaísmo. Levam a esse rompimento. Em que momento esse rompimento fica mais nítido? Já em contexto do século III. Século III em diante, nós percebemos que esse movimento começa a caminhar para uma separação, a se tornar uma coisa nova, a se tornar uma coisa independente. Ao se tornar essa coisa independente, isso também causa desconforto. Para quem? Para não judeus. Para não cristãos, mais especificamente. E aí, eu estou me referindo a um momento muito específico. A partir de finais do século II, início do século III, nós teremos um processo de expansão do cristianismo muito, mas muito significativo. Estou vendo aí que tem gente que está chegando. Boa noite, Eduardo, boa noite, Vinícius. Não tem problema não, a live ficou de supetão. Vamos só dar uma pausa aqui. Vamos compartilhar aí, vamos botar bastante gente aí nessa live aqui, que essa live foi de última hora. que eu queria trocar ideias com vocês. Mas seguindo, nessa virada do século II para o século III, nós temos uma expansão bastante significativa do movimento cristão. A tal ponto que esse movimento já tem a forte presença de indivíduos ligados à elite e que passam a estar vinculados, inclusive, às estruturas imperiais romanas. Ora, um bom exemplo, uma boa forma de se identificar isso é parar para ler e estudar as origens dos chamados padres da igreja, a famosa patrística, que eu prefiro chamar de autoproclamada ortodoxia cristã, ou, como está vindo aí um livro que eu organizei com José Petrúcio, professor da Federal Piauí, chamado Padres, Bispos e Mestres Cristãos. Quando a gente começa a rastrear quem é perculeano, quais são as origens sociais de origens Agostinho, Ambrósio e por aí vai, a gente começa a perceber que esses autores não são apenas uma elite letrada, intelectual, também é uma elite econômica, é uma elite também que está vinculada a questões econômicas do império, fazem parte dessa política do império, então, não é qualquer um, não é o Joãozinho da Silva, da esquina, a três quadras da minha casa que está escrevendo sobre o cristianismo, eu estou falando de gente que tem força política, econômica, intelectual, eu não estou falando então de qualquer um, eu não estou falando de um grupo de desdentados, como botou ali o Pasolini no filme Evangelho segundo Mateus, eu estou falando de gente que tem força, que ao abrir a boca, tem força política sobre esse território, esse vasto território romano, ou pelo menos na sua província de origem, na sua cidade de origem, entendem? nós devemos estudar, ler essa autoproclamada ortodoxia cristã, devemos parar de tratá-la como se fosse quase uma entidade, a patrística, você invoca na dúvida, quando bate a dúvida a patrística, mas quem são esses autores? Qual o período que você situa essa chamada patrística? Qual a origem desses indivíduos? por que você não tem essas informações? Por que você não se preocupa em historicamente conhecer esses personagens que vão falar o que é heresia, o que é doutrina? E aí você começa a perceber que são esses autores que são os responsáveis por inventar a Bíblia, porque Paulo quando escreveu suas cartas, jamais imaginou que ele ia ter estar num cânone cristão ou jamais imaginou que seu nome praticamente ia dominar o cânone bíblico. Cristão, imagina, se a gente pudesse de repente voltar ao tempo, inventar uma máquina do tempo e falar, conversar com Paulo, Paulo certamente ia ficar assim, boquiaberto, tomou um susto. Ele falou assim, o que? Eu? Eu estou nessa confusão aí que vocês criaram? Mais do que isso, entender também que esses personagens vão gerar desconforto entre não cristãos. Então, muito das críticas desses não cristãos é frente ao processo de crescimento do cristianismo que está sendo propagado, levantado, estruturado por essa elite intelectual, financeira, política de base cristã. E que tudo isso então começa não com Jesus, mas por esses agentes. Ora, nesse sentido, então, é um erro grave ficar se perguntando por que só Jesus deu certo e se restringir aos conflitos entre judeus e romanos na Palestina do século I. Ao invés de você gastar tempo estudando, lendo sobre esse período, não que isso não seja importante, mas se a sua pergunta é por que o movimento de Jesus deu certo, ora, então, a sua base de fontes, a sua literatura, deve ser outra. e são esses agentes aí que nós deveríamos nos perguntar por que são esses tementes a Deus, essa autoproclamada ortodoxia cristã que consegue garantir espaço e fazer, e ela que faz esse processo de desligamento do judaísmo, criando, desenhando o cristianismo. e mais do que desenhar o cristianismo, desenha também um Jesus que é reflexo de si própria. Nesse sentido, Jesus precisa ter tributos, precisa ter características, precisa refletir o que essa ortodoxia, o que essa elite intelectual, política, romana, está falando. Eu não posso ter alguém, um Jesus, que é reflexo de um judeu, palestino, rural, camponês, iletrado, tem uma série de questões que não fazem sentido. Por exemplo, saiu agora, foi publicado aqui no Brasil, a tradução do Frederico Lourenço sobre os evangelhos, de alguns evangelhos extracanônicos. Então, quem nunca teve a oportunidade, quem não lê inglês, e também nunca teve a oportunidade de adquirir traduções em português, a gente tem aí uma boa tradução, eu estou manuseando a tradução, mas até agora o que eu vi eu gostei, com comentários, então isso também é um dado interessante, e o que é legal é que numa página vem o grego ou, perdão, ou latim, e do outro lado nós temos ali a tradução, e depois tem uma parte só com os comentários, mas eu ainda vou fazer um vídeo para comentar melhor o que eu estou achando da tradução do Frederico Lourenço, e por que eu tenho gostado dela. Mas voltando, esses evangelhos que começam a ser produzidos, começam a revelar narrativas, por exemplo, da infância de Jesus, narrativas do nascimento, mas que nada dialogam com um camponês judeu palestino ali dos anos 20 e 30. Não é essa a preocupação. A preocupação é produzir um personagem que reflita a realidade dessa elite intelectual, econômica, política, por exemplo, um dos evangelhos, Jesus é um menino super inteligente, a tal ponto que todos os professores ficam admirados, tem professor que quer ensinar para ele grego. Imagina, se em Nazaré não encontramos sinagoga, um ambiente de educação, onde esse professor estava que ainda queria ensinar para camponeses, grego? se pudesse eu ensinava latim, uma série de idiomas. Que ambiente é esse que do ponto de vista da arqueologia nós não identificamos? Ora, então o autor está escrevendo como um historiador ou como alguém que viveu nessa realidade camponesa ou ele está escrevendo enquanto um intelectual ou um letrado de espaço urbano e que espera que Jesus seja uma projeção de si próprio. Ele não quer saber do Jesus camponês. Quem quer saber do Jesus camponês, estudar esse personagem, somos nós, hoje, no século XXI. tentar escavar, encontrar o que sobrou frente a tantas teologias, a tantas projeções desse personagem histórico. Averiguar o que ainda dá para falar sobre esse personagem. Então, Jesus, de novo, não deu certo por conta do próprio Jesus. Se fosse depender do próprio Jesus de Nazaré, a resposta provável é que nem Jesus teria dado certo. Entendem? Então, Jesus teria sido mais um das centenas de personagens que, naquele contexto ali, se incomoda com Roma, mas fica por ali mesmo. O movimento morre por ali. Mas, não é isso que acontece. Há indivíduos que vão começar a trabalhar o seu nome, fazer um verdadeiro marketing. E a prova que esse Jesus é um reflexo desses personagens, desses autores, por exemplo, é quando nós olhamos para a cultura material. É que a gente fica muito restrito aos textos bíblicos. A gente não avança, não lê essa documentação extracanônica, a gente não lê autores contemporâneos não cristãos aos escritos cristãos, sejam do cânone e fora do cânone. Lembra pouco da arqueologia, da cultura material. Mas, por exemplo, ali, principalmente no contexto do quarto século, vai surgir um Jesus sempre portando uma varinha. Então, a ressurreição de Lázaro, Jesus está lá com uma varinha. variados relatos de curas de Jesus. Jesus está com uma varinha. Ora, isso é uma realidade sobre o Jesus na história? Não. Isso é um retrato das elites cristãs do século IV. Como elas se viam e projetaram a sua imagem sobre Jesus. É isso que nós precisamos ter em mente. Então, todas as iconografias sobre Jesus, todos os relatos sobre Jesus, já são frutos dessas representações. O que sobrou sobre esse Jesus histórico é muito, muito pouco. E aí, não faltam especialistas dentro do Brasil e fora do Brasil que trabalham com esse assunto. Dentro do Brasil, o grande nome é o André Leonardo Cheptaresi. Fora, nós temos John Dominique Crossan, mas nós também temos outros estudiosos que estão vinculados a esses dois nomes, eu tenho a felicidade de estar vinculada, que trabalham com esse estudo sobre o Jesus histórico, mas que trabalham a partir de muita metodologia, história comparada, cruzamento de documentação, muito diálogo com a arqueologia sobre Nazaré para tentar entender quem é esse personagem. Ou, como eu gosto sempre de citar uma entrevista que o André deu para o Jô Soares, as sombras, o que sobrou sobre esse Jesus. Só fazer uma pausa aqui rapidinho, eu estou feliz da vida porque eu estou vendo aqui que a gente está girando em torno de 70, 80 pessoas já para uma live que eu não programei, isso é muito legal. Então, galera, bora aí compartilhar, vamos botar mais pessoas nessa live. Lembrando que quem não é inscrito no canal, se inscreva, se inscreva, deixe seu like e quem quiser ajudar no trabalho, torne-se membro ou pode também mandar um superchat, chique, valeu demais, isso tudo ajuda aqui na manutenção do meu trabalho. Mas, voltando, logo, são perguntas. Você tem uma documentação. O que é uma documentação para o historiador? Aproveitar que hoje, dia 19 de agosto, é o dia do historiador. Para o historiador, documentação é tudo que foi, é tudo que é fruto de ação humana. Então, são os remanescentes, textuais e materiais. Isso é fonte para o historiador. Essas fontes nos ajudam a ler ou a ter partes do passado, porque o passado já passou, já está falando do passado. Eu não tenho mais esse passado, então, eu preciso reconstruir parte desse passado a partir das fontes. A fonte é a materialidade, é o concreto. E o historiador, a partir de teoria, metodologia que eu sempre estou ensinando aqui, dando referências de autores a como lerem, a entenderem como o historiador pensa, reconstruir esse passado. Mas eu também falei isso hoje cedo para a minha turma do curso de Aperfeiçoamento de História do Cristianismo. Não se enganem, o que nós temos sobre o passado cristão, sobre essa história do cristianismo, e pensar esses cristianismos no plural, tudo que sobrou sobre esses outros cristianismos, que não é o cristianismo que venceu, não é a maioria. Muita coisa foi perdida, muita coisa virou pó. Aproveitando aqui o filme ainda do Hopperheimer, que ainda está, acho que ainda está nos cinemas, que fala sobre a bomba atômica, é como se fosse isso, guardadas devidas proporções. Esses cristianismos se pulverizaram, é como se o cristianismo que venceu jogasse uma bomba sobre esses vários cristianismos que coexistiram, essas várias interpretações sobre Jesus. e algumas coisas não conseguiram ser plenamente silenciadas. Algumas vozes, alguns movimentos sobreviveram por meio de crítica, taxado como heresia, taxado como dissidência, taxado como falso cristianismo, como ateísmo. Sim, cristãos foram acusados de serem ateus, por acusados de serem ateus por não cristãos, primariamente, depois passam a ser chamados de, por outros cristãos, ou seja, esse cristianismo ortodoxo ou autoproclamado ortodoxo, vai taxar cristianismos não ligados a essa autoproclamada ortodoxia de ateus. então ateus então cristãos vão taxar outros cristãos de ateus e vão regulamentar sistematizar assim perseguições a outros a outros cristãos. Então cristão perseguiu cristão. É importante lembrar isso. Hoje, inclusive, saiu um vídeo aí no canal em que eu falo sobre o cristianismo como uma história de disputas, uma história de rixas, de rivalidades. É essas perguntas que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos ter em mente quando nos perguntamos por que Jesus deu certo. Nós precisamos virar os nossos olhos para o lado certo. Não adianta eu tentar procurar a resposta se eu estou olhando ou fazendo a pergunta errada para a minha fonte, para a minha documentação. Se eu estou com uma documentação rica e variada sobre os conflitos entre judeus e romanos, eu não vou encontrar a resposta. Agora, quando eu viro para o ambiente das, primeiro, comunidades judaicas de diáspora e falantes de língua grega que vivem nos centros urbanos, dois, quando eu começo a falar sobre os textos produzidos por essa autoproclamada ortodoxia cristã, estudo, leio, me questiono, quem é tertuliano, quais as origens sociais de tertuliano, aí, eu começo a descobrir por que que o movimento de Jesus deu certo e qual movimento de Jesus deu certo. Mais do que perguntar por que o movimento de Jesus deu certo, nós teríamos que lançar uma outra pergunta, qual movimento de Jesus deu certo? Porque não foi todo o movimento de Jesus deu certo. Muitos dos movimentos sobre Jesus se tornaram ateus, se tornaram falsos cristãos, se tornaram hereges, que, aliás, o professor Ricardo de Oliveira trabalha muito bem isso também em um capítulo no livro Padres, Bispos e Mestres Cristãos que vai sair pela Cliné. Então, percebam, é esse o cuidado que nós temos que fazer. nós precisamos então entender que as fontes são pequenas janelas do passado. E não adianta eu fazer uma pergunta que a minha fonte não dá conta. Ou olhar para a fonte errada para a pergunta que eu estou fazendo. É como se eu perguntasse amanhã vai chover? Mas eu estou com uma pesquisa se amanhã vai chover ou não, mas eu estou olhando um site de cinema bem, você não vai saber se amanhã vai chover ou não se você está acessando um site de filmes, um site de cinema. Você vai saber a resposta se você acessar um site de meteorologia. Ou, se você fizesse a pergunta, será que o Vasco está jogando agora? Quanto que está o jogo do Vasco? E aí você acessa um site de agência de viagens. você não vai ter a resposta do jogo do Vasco. Você vai ter uma resposta sobre roteiros de viagem. Entendem? Então, esse é o problema que eu vejo muitas vezes. Eu estou pegando questões bem absurdas para vocês entenderem. Então, não adianta ficar estudando, ficar lendo o contexto da Palestina. Se eu quero entender por que o movimento de Jesus deu certo e qual dos movimentos de Jesus deu certo. Então, atenção aí. Mas, amanhã vai sair um videozinho no canal, às sete horas, falando um pouco mais sobre Celso. Quem foi Celso? Um crítico ferrenho do cristianismo e a sua relação com o crescimento do cristianismo e aí por volta de finais século II, início do século III. e por que que é nesse momento que as narrativas de nascimento de Jesus, que são teológicas, são duramente criticadas. Então, fiquem atentos que amanhã tem mais conteúdo aqui no canal. Agora, como a live é livre, vamos aí para as perguntas da galera. Primeiro, eu queria aproveitar e já agradecer a Ana por ter mandado um superchat. Vamos ver aqui. professor, o livro de Gênesis foi escrito quando? Ana, essa é uma pergunta boa, mas difícil de ser respondida. Por que que ela é difícil de ser respondida? Porque o livro de Gênesis, ele não foi pensado enquanto unidade para ser um livro. Há vários extratos, camadas redacionais. uma coisa que muitas vezes nos escapa é a ideia de que os textos da Bíblia hebraica, chamado também de Antigo Testamento ou Primeiro Testamento, foi pensado para ser um livro ou um conjunto de livros. É como se fosse assim, poxa, o dia hoje está chuvoso, não tem nada para fazer. é aquela música do dia frio, o dia frio é um bom lugar para ler um livro, mas aí o autor de Gênesis não pensou em ler, pensou em escrever, começa a escrever, edigir. Não foi assim. São camadas e diferentes camadas redacionais que estão sendo produzidas, tem idas e vindas. Por exemplo, o Oswaldo, Oswaldo Luiz Ribeiro, que é um cientista da religião, exegeta e que tem um canal aqui no YouTube também e que está fazendo a tradução agora da Bíblia hebraica. Então, ele está fazendo a tradução. É um dado interessante também porque é um pesquisador brasileiro fazendo a tradução. E depois, não sei se você acompanha, dá uma olhada lá. É o nome, a nossa Bíblia Livre, que é o nome do projeto que o Oswaldo está fazendo. e o Oswaldo esteve aqui no canal falando sobre o projeto, também falando sobre as narrativas de dilúvio no quadro de entrevistas aqui no canal O Boteco da História. E fica muito claro que há duas narrativas do dilúvio, uma focada na figura de Yavé e outra na figura de Eu. Ora, então, só isso já guarda aí ou já nos garante que o texto não foi escrito por uma mão nem por uma única vez para se deixar sentar aqui e começar a escrever um texto chamado Renan. Ele é uma costura que tem diferentes temporalidades, que tem diferentes momentos históricos e que tem diferentes tradições, inclusive a divindades diferentes, porque eu não é Yavé. Yavé é uma divindade estrangeira que a gente já viu aqui muito no canal com diferentes especialistas que já passaram por aqui na área de Antigo Israel. Não sei se você é nova aqui no canal, Ana, mas se você for, depois dá uma olhada. O nome aqui do quadro de entrevistas é Boteco da História. Nós temos aqui vários pesquisadores, que falam muito bem com toda categoria sobre isso. Yavé é uma divindade estrangeira que literalmente passa a perna em eu, chega de fininho, fazendo primeiro parte da corte de eu, ou seja, o antigo Israel era politeísta, depois passa a perna em Yavé e se torna o Deus de Israel. E a prova de que eu era o Deus de Israel é o próprio final, a terminação eu já sinaliza que eu era a divindade originária de Yavé, de Israel, perdão, e depois vem eu, vem Yavé. Ih, que confusão que eu queria agora, vem Yavé. Nesse sentido, então, Ana, eu posso te dar datações para os extratos, não para o texto todo. É diferente, por exemplo, que quando você começa a datar uma primeira Coríntios, uma carta à primeira Tessalonicensis, que já são obras que são derivadas da mão de um único autor. E ainda assim, você não tem essa concepção, por exemplo, Paulo não pensou uma primeira Coríntios, Paulo escreveu bilhetes, e mesmo esses bilhetes que depois se convencionam como primeira Coríntios, tem interpolações, tem acréscimos, ou seja, também o texto está sendo remexido, Ana. É importante a gente tirar essa ideia de um texto que é sagrado, quase que vem uma mão e taca. Ali a Bíblia, está aí o material para vocês lerem. Não, é uma postura. assim como o cânone cristão é uma criação do século IV pela essa autoproclamada ortodoxia cristã, nós também temos a Bíblia hebraica como uma costura. E é uma costura que leva muito mais tempo do que o cânone cristão. Então, Ana, o que eu te recomendo para finalizar? Um, esqueça essa ideia de livro. É muito ruim de modo geral. não cabe. Por quê? Ela te impede de enxergar esses diferentes estratos relacionados. Dois, lembrar que esses textos que a gente hoje chama de textos, esses livros, eles são escritos por várias mãos e mesmo quando a gente consegue identificar um autor, uma mão, não significa dizer que no transcurso das cópias, no transcurso da transmissão ou da ampliação, do alargamento das tradições, outras mãos passaram ali. Esse é o perigo de se enxergar a Bíblia como um livro ou adotar a concepção do grego que também é um pouco problemática. Bíblia vem do grego e a ideia de um conjunto de livros, não conjunto de livros, são conjunto de tradições. Eu gosto de enxergar esses textos mais como um arqueólogo, eu gosto de olhar com uma cabeça de arqueólogo que olha para um sítio e vê várias camadas estratigráficas. Cada camada tem uma datação. Essas camadas vão uma por cima da outra se tumultuando e é o arqueólogo responsável por ir separando, identificando. Esse trecho aqui é do século tal, é do período tal, esse outro é do período tal. E isso tudo a gente chama de sítio, no nosso caso, texto de Gênesis. Acho que deu para ficar aí, claro, não é, Ana? Então, vamos aí para a próxima. Opa, o Evandro também mandou aqui um superchat. Obrigada, Evandro, vamos lá. A vitória desse cristianismo propagado por essas elites da época explica a exclusão de muitos livros cristãos do cânone oficial, sem dúvida alguma, Evandro, não tenha dúvida, porque eles estão escolhendo o que vai entrar e o que não vai entrar. Não é Deus que abre uma nuvem, uma mão surge e taca a Bíblia, pronto, esse aí é o material mais atualizado, inclusive revisto e ampliado, agora com o chamado do Novo Testamento que vocês têm aí sobre mim. Minha grande obra, não é como o livro, o filme Mãe, vocês assistiram o filme Mãe? O filme Mãe passa essa dimensão, Deus como um escritor, como um autor, que primeiro escreveu o Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica, e depois ele fez uma espécie de uma versão revista e ampliada, que é o Novo Testamento. e aí ele publica, ele manda isso para os seus leitores, quem são os seus leitores? São os seus seguidores, seus fiéis. Não, é isso. Essa narrativa, esse olhar, é um olhar teológico, é quase essa metalinguagem que o filme Mãe produziu. Quem não viu Mãe, assista. Esse é um filme que para um olhar histórico, para desconstruir essa ideia de que nós temos a Bíblia como um livro, como um conjunto de livros, leia, vejam o filme Mãe. Isso vai derrubar esse filtro, esse véu que vocês têm sobre a Bíblia. A Bíblia é uma invenção humana. Do ponto de vista histórico, essa é a definição. E é fruto desses arranjos que são produzidos, são fabricados por essas elites e que vão cortar uma série de textos. Textos que não dialogam com as suas projeções sobre Jesus. Que não dialogam com as suas projeções sobre esse ambiente dos textos da Bíblia. hebraica, na verdade, a Septuaginta, porque esse pessoal está lendo o material da Septuaginta. É por isso, também, que houve o conflito entre Agostinho e Jerônimo sobre a Vugata. Por que produzir um material em latim que pega a versão hebraica? Quem não conferiu, tem um vídeo aqui no canal, uma entrevista, que também, com o professor Marcos da Federal de Mato Grosso, que fala sobre a tradução de Jerônimo. Por que Jerônimo teve uma indisposição, uma diferença com Agostinho? Que Agostinho não concordava que Jerônimo fosse lá pegar o material hebraico e fazer uma tradução para o latim. Por que ele está incomodado com isso? Porque isso adultera a forma como essa autoproclamada ortodoxia cristã está se vendo. Ela está escolhendo que textos precisam reforçar a sua autoridade. Um outro exemplo, Evandro, muito bom, é quando a gente pega Tertuliano. Tertuliano, em finais do século II, início do século III, escreve um texto chamado sobre o batismo. Quem é Tertuliano? Vou deixar para vocês fazerem essa pesquisa, mas já adianto, também não é eletrário porque ele escreveu dois, também não é um pobretão. Então, é uma elite intelectual, econômica, escreve sobre o batismo e ele vai definir, ele já cita lá que textos dessa septuaginta, que textos que vão compor esse cânone cristão muito pautado em Paulo. Então, para Tertuliano é chave Paulo. Esses autores todos se agarram em Paulo. Por que Paulo se tornou esse grande autor, esse grande herói, que a tal ponto da gente achá-lo que ele é um inventor do cristianismo? É Paulo que faz isso? Ou é essa elite? É essa autoproclamada ortodoxia cristã? Pergunta a vocês, devolva a pergunta. Pensem sobre isso. Por que que Tertuliano só cita Paulo? Paulo pediu para Tertuliano citar se ele já não era nem mais vivo? Para Tertuliano é estratégico citar Paulo, porque Paulo faz essa brecha via o batismo. Veja, ele não escolhe, ele não dá a obra, sei lá, a ceia, ele não está pegando qualquer outro ritual, um canto a Jesus, não. É o batismo, sobre o batismo, é o nome da obra. E sobre o batismo, ele vai explicar o que é o ritual de batismo, ele vai dizer quem deve operacionar esse batismo, diz ainda quem são os seguidores de Jesus, os apóstolos, que só poderiam ser 12 homens. e aí ele exclui com isso também todos os movimentos cristãos mais horizontais, todos os movimentos cristãos que têm liderança feminina e corta, já coloca como falsificação, cunha a expressão falsificação para textos que não dialoguem com a sua visão de cristianismo. entre eles um texto muito interessante, Atos de Paulo e Tecla. Por quê? Atos de Paulo e Tecla trabalham com uma leitura de quem é o batizador mais horizontal, onde um homem ou uma mulher pode batizar, onde você não precisa estar vinculado à estrutura eclesiástica nascente, tertuliano dá os cargos. ele dita como essa ordem eclesiástica sobre o batismo, o texto sobre o batismo. Então, ele já vai fazendo esse processo de exclusão, sabe, Evandro? Ele já vai dizendo que textos vão ficar de fora, que textos vão entrar. Atos de Paulo e Tecla foi um texto que fez muito sucesso, teve muita circulação. Se a gente fosse pensar por circulação, Atos e Tecla deveria ter entrado no cânone, mas não entrou por quê? Porque para essa elite, essa autoproclamada ortodoxia cristã, esse texto não é bom. Esse texto é uma inversão à estrutura hierárquica. E o cânone, tal como Jesus, precisa ser reflexo dessa elite. De novo, é estratégico. Eu não estou falando para vocês pararem de ler a Bíblia. Não é isso. Os textos que estão no cânone. leiam todos os textos cristãos, sobretudo, dessa autoproclamada ortodoxia cristã. Mas, Juliana, onde eu vou encontrar esse português? Já tem muita coisa traduzida. Já tem muita gente que pesquisou sobre esse tema. A minha preocupação também, junto com o José Petruccio, de reunir alguns desses intelectuais, não são todos, nós temos muito mais intelectuais. A gente já tem até conversado, só para fazer um segundo volume. É apresentar de forma sistematizada ao público em geral as pesquisas sobre esses autores, começando pelo básico, dizer quem eles são, qual a origem social desses autores, que é Epito, não é o desdentado, tal como botou o Pasolini no seu filme, Evangelho II, São Mateus. Já adianta isso daí. Mas vamos lá para a próxima pergunta. Rúziver, a entrada de mulheres no movimento de Jesus, Rúziver é membro do canal, como discípulas e a importância que ele dava ao gênero feminino, seria algo que foi um dos motivos do seu crescimento? Sem dúvida, a participação feminina é algo importante para o processo de crescimento do cristianismo, não tem a dúvida. Muitas mulheres vão ser atraídas por esse cristianismo, mas também será pela presença de mulheres que o cristianismo será mal visto. E essa autoproclamada ortodoxia cristã, Rúziver, vai tratar rapidinho de corrigir esse problema, que para eles é um problema. Lembrem-se, o Império Romano é de base patriarcal, ou seja, quem manda nessa sociedade são os homens. É uma elite que é comandada por homens. Os chefes políticos barra religiosos, nesse momento a gente não tem uma separação entre política e religião, os sacerdotes são homens. O Império Romano, o sacerdote, o Pontífice Máximus, que é o epípeto, o título dado ao imperador do ponto de vista do culto religioso à Roma e à família imperial, ou seja, é o sacerdote do próprio culto a ele. É um homem. Não pode ter uma liderança feminina nesse processo. Isso daí gera o quê? Confusão. Isso está errado. Ora, nesse sentido, então, corta. não dá, não tem condições. Então, essa autoproclamada ortodoxia cristã também fará essas correções. Essa autoproclamada ortodoxia cristã também fará, ó, rapidinho, esses cortes. Então, se de um lado ele estimula o crescimento, e isso fica muito claro, muito gritante, quando nós vemos Celso, que, de novo, é um crítico que surge ali em finais do século II, início do século III ao cristianismo, é um filósofo não cristão que vai crescer críticas. E uma das críticas é o fato de ter presença de mulheres. Vai corrigir rapidinho. Em que contexto a gente tem a produção de alguns textos que estão no cânone, que fazem críticas às mulheres? Por exemplo, primeiro e segundo Timóteo, nesse contexto. Então, é as críticas que os cristãos estão sofrendo. E essa elite, ó, está ligada nisso. Já corta. Uma elite que também concorda. Está incomodada com a mulherada que está falando. Não pode. Isso é uma inversão social. Então, o cristianismo vai paulatinamente se tornando reflexo da realidade dessa sociedade. Por quê? Quem produz esse espelho, esse reflexo, não é Jesus. Jesus já ficou muito tempo atrás. Mas, esses, ou melhor, essa elite, essa autoproclamada ortodoxia cristã que faz isso. Bem, vamos agora para a próxima pergunta. deixa eu ver aqui. Pessoal, enquanto eu vejo as questões, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, tá? Mande aí, também, quem quiser super chat, chique, isso também ajuda muito na manutenção aqui do trabalho. Mas, enfim, vamos ver aqui as próximas questões. o Dila, professora, depois poderia trazer um vídeo comparando o cristianismo e o antigo Egito? É uma ótima questão, Dila. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir, depois que eu fechar o live, uma aba lá na comunidade, para tópicos. Você posta lá para mim, Dila, que aí fica salvo, aí eu não tenho como perder, porque vocês podem achar que não, mas eu vou guardando essas coisas e depois eu aproveito para trazer como conteúdo, por isso que eu ampliei, agora tem vídeo aqui praticamente todo dia, tem dias que tem duas vezes conteúdo, é para atender. Quem faz o canal são vocês. Então, aqui eu acho que perde, porque depois eu não consigo recuperar. Então, deixa lá na aba comunidade que me ajuda, tá? Vamos ver aqui. três netos de Zeus, já deu o recado. Pô, o neto do Zeus deu o recado, gente. Se o neto do Zeus deu o recado, bora lotar essa live aí. Então, vamos compartilhar. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Cadê? Ah, ele fez uma pergunta, inclusive o ateu aqui, o neto do Zeus. Juliana, quando você fala de Jesus, leva em conta somente a Bíblia tradicional ou considera também os livros? O neto de Zeus, para mim, tudo, enquanto historiadora, é documentação, tá? não existe uma hierarquia do ponto de vista sobre o que é canônico e o que não é. Eu ainda uso os termos canônico, extra-canônico, apenas para separar, demonstrar. O texto que eu estou me referindo está dentro do cano, o texto não está. Mas tudo é literatura, tudo é fonte, tudo são janelas, uma das poucas janelas que eu tenho sobre esse passado. E essas janelas são importantíssimas para eu poder tentar contar, recontar essas histórias sobre esse cristianismo que chegou até nós. para tentar entender esse processo de expansão do cristianismo. Por que o cristianismo se tornou a base da nossa sociedade ocidental? Então, todos esses materiais são levados em conta. Todos esses materiais eu utilizo, mas eu utilizo ao Léus. Encontrei uma fonte aqui que está falando que Jesus ameaçou, que Jesus bateu, que Jesus matou, que Jesus fez isso, aquilo. Não, não é assim. Eu quero saber a datação daquela fonte. Quando ela está situada? Em que contexto ela foi escrita? Por quem ela foi escrita? Ela foi escrita por uma única mão ou várias mãos? Qual é a demanda? Quem é o público que provavelmente ouviu, barra, leu? É isso que eu estou preocupada. A gente precisa estabelecer esses textos dentro de uma cronologia e dentro de uma espacialidade. Porque senão viram que eu estou brincando aqui sobre a Patrística ser uma entidade, um bloco que você não sabe de quem são os autores, de onde eles vieram. É quase um Globo Repórter. De onde vieram? Quem são? Hoje, no Globo Repórter. Que é a forma como nós tratamos esses autores. É por isso que eu estou fazendo esse convite para vocês que vocês leiam esses autores. Porque é inadmissível alguém querer conhecer a história do cristianismo, estudar esses cristianismos historicamente e nunca ter lido uma vírgula sequer sobre origens, por exemplo. sobre Paulino de Nora. Quem aqui conhece Paulino de Nora? Já leram algum escrito de Paulino de Nora? Vou te responder, Neto de Zeus, com essa pergunta. Você já leu Paulino de Nora? É um autor importante para a gente saber, por exemplo, os lugares de cultos dos primeiros cristãos. Entender a descentralização do culto. Dá uma lida depois. Vamos lá. Deixa eu dar um salto aqui. Vamos ver. aqui congelou. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ah, tem pergunta aqui que já não chegou. Ah, achei. Josely Santos. Juliana, o que você acha da tese da Ed Flusser? De que Jesus não era um mero camponês analfabeto, mas sim alguém que tinha conhecimento das escrituras e compreensão profunda das tradições judaicas? Josely, eu vou te devolver essa questão também com uma outra pergunta. Qual é a datação do texto do David Flusser? O David Flusser dialogou com a arqueologia de Nazaré? Entendem, você já abriu as primeiras páginas do livro e viu o ano de publicação? Quais documentos, quais fontes o David Flusser utilizou para fazer essas afirmações, Josely? Entendem, é diferente de eu falar de um texto publicado pelo André Leonardo e eu não falo do André só porque eu sou discípula dele, mas também porque é o que eu tenho de mais atual sobre Jesus e Nazaré e esse tema do eletramento. Nós estamos em 2023, ele publicou isso em 2022, então a obra mais recente sobre esse tema não é o Flusser, que não é um cara que eu estou dizendo que deva deixar de ser lido, não é isso, mas eu preciso, dentro da história a gente fala em historiografia, que é uma revisão bibliográfica ou como a gente gosta de chamar, que é ligado à escola cheia de parenseana, de um estado atual da questão. Todo discípulo do André chama dessa forma, estado atual da questão, que é o que é a mais recente, que está preocupado com esse diálogo transdisciplinar, esse diálogo com a arqueologia. Há um balanço muito recente sobre as escavações em Nazaré. O texto deve estar dialogando com isso? Entende, José, então não é uma questão de eu simplesmente achar ou não achar, mas eu estar atenta ao que há de mais recente. E como o meu canal é de divulgação científica, eu tenho a obrigatoriedade de buscar materiais, pesquisas mais recentes sobre o assunto. Então, o que há mais recente sobre o assunto é isso, um Jesus iletrado, analfabeto. Enquanto que um Jesus letrado é um reflexo dessa elite, é um reflexo do nosso tempo em que conceber um Jesus iletrado é algo muito estranho. É mais fácil a gente admitir que tem um campus de Harvard em Nazaré ou um campus da UFRJ, da Unicamp, da USP, da Federal, de Mato Grosso, sei lá, de alguma universidade em Nazaré. É mais fácil a gente entender isso na Galiléia, imagina. Galiléia, Universidade da Galiléia, é mais fácil a gente pensar isso, Jesus com Pardoc, Inclusive. Neymar Júnior, Neymar Júnior, o que é isso? Neymar, está perguntando, eu? Eu não significa Deus? Eu é um Deus cananeu, Neymar. Então, acho que você está jogando muita bola, rapaz, estão caindo muito. Na verdade, o Neymar está mais para caicai, agora eu fui polêmica, vou ser cancelada aqui na internet, mas tudo bem. Então, quando você cair, Neymar, você aproveita para dar uma lida, uma pausa entre as suas quedas, aqui no canal que tem um quadro de entrevistas chamado Boteco da História. E nesse quadro existe um vídeo específico que eu vou te indicar, chamado Eu, o Deus de Israel, que é com o Jones Mendonça, em que ele vai mostrando que Israel era politeísta e que o chefe desse panteão, a divindade maior, superior, era o Deus cananita Eu. E que detalhe, Israel, as pessoas que vivem em Israel, no antigo Israel, não são estrangeiras, são gente dali mesmo, tá? Então, dá uma olhada nesse vídeo aí. Vamos ver aqui. Bem, já estamos aqui por uma hora já. Bem, galera, estamos aí por uma hora e dez vídeo. Eu vou encerrar por aqui. Eu queria, primeiramente, agradecer mais uma vez a gente ter passado de cem pessoas numa live supetão de última hora no sábado. Pô, me deixa feliz pra caramba. Então, eu vou pedir a colaboração de vocês pra gente cada vez mais lotar esse canal. Vamos colocar logo 20 mil pessoas, 20 mil inscritos nesse canal. Continuem compartilhando, deixem um like, deixem comentários, nem que seja aquele comentário de engajamento, só pra dizer assim, pô, professora, tô falando aqui diretamente, sei lá, foi a POC, não tem problema. Isso já ajuda, porque o YouTube começa a entregar mais material. E agradecer mais uma vez aos membros do canal que ajudam aqui mensalmente na manutenção do espaço. Agradecer também a galera que manda pix, valeu demais, né, superchat, supersticker, tudo isso ajuda aqui, enfim, pra ir fazendo melhorias. Eu acho que o áudio aqui já tá nota 10, né, pô, já é um avanço, então a gente vai deixando o estúdio, vai deixando a qualidade do vídeo cada vez melhor do ponto de vista do áudio, do ponto de vista da imagem, também ajuda na manutenção, na aquisição de novos materiais para mantê-los sempre atualizados. Enfim, uma boa noite, agora eu vou curtir um pouco o meu dia, que hoje é dia do historiador, vou comemorar um pouquinho, maridão aqui já falou que tem pizza, então deixa eu comer minha pizza aqui para comemorar o dia, e viva a ciência e até a próxima. Tchau!